Bom, aqui, olha, eu vou finalizar nessa parte das costas, desta forma aqui, ó. Fiz o meu último leque, vou fazer aqui no espaço de correntinha, aqui no final do square, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, já vou pegar lá na parte da frente, ó. No square da frente, aqui eu já fiz um square que vai pertencer à manga, tá? Como tá à noite, né, eu não tinha nada que fazer, fui fazendo esse square aqui, alguns squares pra parte das mangas. Então, agora, eu vou pegar aqui no square da parte da frente e vou finalizar esse ponto, que vai ser um ponto V, tá? Depois que a gente costurar aqui, vai ficar certo, ó. Costurar não, né, dar um pontinho aqui. Então, aqui, porque a gente vai fazer circular, né? Então, agora, a gente faz a continuação aqui na parte da frente, ó. Faço a correntinha e continuo aqui, ó. No espaço de correntinha, fazendo o ponto leque. E agora, nós vamos continuar assim até o final da carreira, né? Da parte da frente. Aqui nesse espaço, sempre um ponto alto duplo. Então, ficamos assim, ó. No square, né? Em cada square, foi feito o leque, assim, no cantinho do square, um ponto V. Aqui nesse espaço de corrente, o leque. Aqui, onde a gente faz o ponto baixo, um ponto alto duplo. Aqui no espaço de correntinhas, mais um leque. E aqui, entre um square e outro, o ponto V. Então, vamos fazer até o final. Aí, eu volto no final. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto leque. Aqui, no final do square, eu vou fazer um ponto alto. Vou pegar aqui, no início, né? Onde a gente iniciou aqui na parte das costas. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou aqui no ponto V. E faço um ponto baixo. Subo duas, três correntes, porque uma é de intervalo, e faço mais um ponto alto. Vou continuar fazendo esse ponto V. Aqui, eu faço uma corrente, vou no ponto leque, faço o ponto leque. Dois pontos altos, uma corrente. E dois pontos altos. Faço uma corrente de intervalo. Sempre uma corrente de intervalo. Vou aqui no ponto alto duplo, em cima dele, e faço um ponto V. Uma corrente de intervalo, vou no ponto leque, e faço o ponto leque. Então, essa carreira vai ser assim. Um ponto leque, e um ponto V. Um ponto leque, e um ponto V. E sempre uma correntinha de intervalo entre um e outro. Agora, eu vou repetir o ponto V. Deixa eu puxar o meu fio. E vamos seguir dessa forma, tá? Agora, até chegar aqui no final. Cheguei ao final da minha carreira, fiz o meu último ponto leque. Aqui, já vou pegar no início, que é aqui na parte das costas, ó. Então, aqui eu vou contar o ponto baixo, que eu fiz uma, duas correntinhas. Então, na segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Eita, escapou. Tá difícil aqui, hein, pessoal? Deixa eu acertar melhor aqui meu braço, porque senão fica difícil. Agora, faço um ponto baixo dentro do pontinho V. Subo uma, duas, três correntinhas. E repito aqui, mais um ponto alto, finalizando aqui mais um pontinho V. E agora, nós vamos trabalhar assim. Um ponto V, uma correntinha, um ponto leque. Nós vamos trabalhar assim, até a altura do umbigo, mais ou menos, ou um pouquinho abaixo do umbigo. Aí, vocês que decidam, tá? Eu vou fazer o meu aqui. Também ainda não decidi se eu vou fazer até o umbigo, esse ponto, ou abaixo do umbigo. Aí, quando eu finalizar, eu volto, porque depois eu quero fazer outro pontinho. Que eu acho muito lindo na parte da saia. Então, vamos continuar fazendo assim, até a altura desejada, tá? Cheguei aqui, pessoal, no tamanho desejado. Eu fiz até chegar no umbigo. Então, daqui até aqui, deu 29 centímetros. Eu ia fazer um ponto diferente, mas eu acho que não ia ficar legal. Eu fiz até uma amostrinha aqui, em cima desse ponto, desses dois pontinhos. Mas, eu acho que não ia ficar legal. E eu acho que esse ponto, esses dois pontos aqui, são lindos, né? Pra uma saída de praia. Então, a gente vai continuar fazendo com esse ponto. Só que a gente vai fazer uma modificação. Porque eu quero que a saia fique mais rodadinha, mais franzidinha, né? Então, aqui, olha, eu vou fazer em cima do ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha, vou no meio do ponto V e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de intervalo. Vou no próximo ponto alto aqui do ponto V e faço um ponto alto. Então, vamos ficar assim, né? Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou no intervalo aqui do ponto leque e do ponto V e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Vou no ponto leque e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Eu vou aumentar também uma correntinha a mais aqui no ponto leque. Quem quiser, né? Pode continuar fazendo só uma correntinha. Aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar, vou fazer um ponto baixo aqui no espaço de correntinhas. Vou fazer duas correntes novamente e vou repetir, ó. Em cima do ponto alto do ponto V, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. No meio do ponto V, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Em cima do próximo ponto alto aqui do ponto V, eu faço um ponto alto. E agora, repetindo duas correntinhas, faço aqui um ponto baixo. Duas correntinhas e continuo fazendo o ponto leque. Então, nós vamos fazer essa carreira até o final. E no final dela, eu volto, porque a gente vai ter mais, acho que duas carreiras diferentes. Daqui a pouco, eu vou fazer mais, acho que duas correntinhas. Então, vamos lá fazer essa carreira e eu já volto daqui a pouco com vocês. Finalizei esta carreira, ó. Já ficou bem, bem franzidinho aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início do trabalho. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do espaço de correntinha. E aqui, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar minha agulha aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiz um ponto V. Vou laçar minha agulha, vou no próximo espaço aqui de correntinha e faço mais um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E não vou fazer nenhum ponto baixo. Já vou direto aqui no ponto leque e faço o ponto leque. Então, eu faço uma, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas de intervalo. Vou lá no espaço de correntinha e faço um ponto V. Laço a minha agulha, já vou no outro espaço e já faço mais um ponto V. Então, agora, nós vamos ficar dessa forma aqui, ó. Dois pontinhos V, três correntinhas de separação. E um ponto leque. Aqui, já tô repetindo. O que eu já expliquei. E vamos ficar com a carreira assim agora, tá bom? Então, eu volto no final dela com vocês. Vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha. Vou atingir o meio do ponto V novamente, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Faço um ponto alto aqui dentro. Já fiz mais um ponto V, então, aqui no início. Agora, eu vou pôr uma correntinha de intervalo e vou fazer o próximo ponto V. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer duas correntinhas apenas. Vou aqui no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou aqui no ponto leque e faço o ponto leque. Dois pontos altos, as duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas de intervalo, vou aqui no espaço de correntinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou aqui no ponto V e faço o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de intervalo, vou no próximo ponto V e faço o ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Então, vamos fazer ela e no final eu volto com vocês. Agora, aqui é só as duas correntinhas, né? E o ponto baixo. Duas correntinhas e seguimos assim a nossa carreira. Vamos finalizar essa carreira. Então, aqui eu fiz o último leque. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. Vou contar aqui uma, duas. Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou atingir o meio do ponto V novamente com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou continuar fazendo um ponto V, uma correntinha de intervalo e um ponto V do lado. Então, vai continuar agora assim. É, dois pontos V com uma correntinha de intervalo. Aqui, uma carreira vai ser com três correntinhas e uma carreira vai ser com duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas. Então, agora vai ser essa sequência, tá? Então, agora aqui eu faço três correntinhas e faço o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Nós vamos seguir essa sequência agora do jeito que eu falei, porque a próxima carreira a gente vai fazer com duas correntinhas, um ponto baixo aqui, duas correntinhas e um ponto leque, né? Então, a gente vai fazer nessa sequência até o comprimento desejado. Então, eu vou fazer a minha até o comprimento desejado e quando eu chegar no final eu volto pra gente fazer um acabamento aqui no final. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Bem fácil, né? Ficando assim a parte da saia, tá bom? Então, cheguei aqui no tamanho desejado, pessoal. Então, daqui onde eu iniciei, depois do square, até o final aqui da minha saia. Deixa eu puxar, senão vai esticar. Opa, aqui é tudo apertadinho. Até o final aqui da minha saia, eu fiquei com setenta e dois centímetros, tá? Depois eu vou dar uma passadinha com ferro vapor, aí talvez, né, ela dê uma pequena diferença. Agora, aqui eu vou explicar pra vocês como que eu vou fazer o acabamento. Então, aqui é o finalzinho. Eu dou um nozinho pra não desmanchar, senão fica aí, né? Acaba desmanchando. Então, eu terminei dessa forma aqui, ó. Com as três correntinhas, os pontinhos V e o leque. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou caminhar aqui dentro do Vzinho com um ponto baixíssimo. Até chegar aqui nesse espaço de correntinha, ó. Vou chegar aqui, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer quatro pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou aqui no espaço de correntinhas. Aqui tem três correntinhas. Eu vou pegar na correntinha do meio, ó. Dessa forma aqui. Pegar bem no meinho mesmo. E vou fazer os cinco pontos altos também. Nossa, tá difícil aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Dentro do ponto leque, aqui no espaço de correntinha dele, eu vou fazer também cinco pontos altos. Então, eu fiz dois, três... Três, quatro e cinco. E agora, é tudo igual, ó. Vou pro espaço de correntinha, faço a mesma coisa, ó. Bem aqui na correntinha do meio, eu faço cinco pontos altos. Nossa, de tanto fazer square, meu dedo ficou cheio de machucadinho. Agora, vou laçar minha agulha, vou pular esse ponto V e no meio aqui, ó. Do espaço entre um V e outro, cinco pontos altos. E agora, nós vamos fazer assim, desta forma, até o final. Tá bom? Olha, fica bem delicadinho, bem bonitinho. Finalizei aqui, pessoal. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo, pegando aqui na terceira correntinha do início aqui do nosso acabamento. Aqui, eu faço uma correntinha e corto o meu fio. Agora, é só escondê-lo. Pessoal, vamos, então, fazer as mangas agora. Então, aqui eu estou, né, já na parte da cava aqui, já fiz um square, esse square aqui, pink, desse lado aqui da cava. Agora, desse outro lado, eu já vou prender outro square, explicando pra vocês como prende ele aqui e como já deixa ele fechadinho aqui na parte de baixo, né, do braço, tá? Então, aqui eu já tenho um square, um square verde. Vou fazer aqui nele, ó, já fiz três, as correntinhas, os três pontos altos. Só que eu vou fazer uma correntinha e já vou prender ele aqui, ó, neste meinho aqui, onde nós prendemos, né, o square aqui da parte de trás, amarelo e pink. Então, aqui eu faço um ponto baixo, faço uma correntinha, laço a minha agulha duas vezes e venho aqui no square verde e faço os meus três pontos altos duplos. Vou fazer rápido, porque eu já expliquei pra vocês, né, agora é só, a explicação aqui é como unir aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, vou lá no square amarelo, que fica na parte lá de, parte de trás. E fiz um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui no square e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou lá no square amarelo, do outro lado da cava e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, laço a minha agulha duas vezes, venho aqui no square verde e faço três pontos altos, né? Duplos. Fiz os meus três pontos altos duplos, faço uma correntinha, vou lá no cantinho. Agora, aqui, eu vou pegar nesse pontinho amarelo, que já é da parte de baixo da saída. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto baixo. Pra não ficar um buraco aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, nessa outra parte aqui, amarelinha, que é da parte de baixo, ó, onde tem esse pontinho, e vou fazer também um ponto baixo. Então, agora, fechei aqui, né? Vou fazer uma correntinha, venho aqui no square e faço os três pontos altos duplos. Pra terminar o canto aqui, né, que eu tava fazendo, ó. Deixa eu dar uma virada aqui. Terminei o canto, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pegar aqui no square pink e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui no square verde, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou lá no pink novamente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vou fazer o outro canto aqui no square verde. Então, eu vou fazer aqui três pontos altos duplos. Uma correntinha, vou lá no pink, faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui, né, e faço os meus três pontos altos duplos. E já finalizei a união aqui embaixo do braço, ó, ficando assim a parte que fica embaixo do braço, ó. Tá? Aqui, ó, o pontinho que eu fiz é pra dar uma fechadinha aqui, senão vai ficar bem aberto aqui. Agora, eu faço as correntinhas e continuo aqui finalizando esse square, né? Vou fazer o canto aqui e agora, pessoal, é só finalizar esse square. Aí, eu vou colocar os outros square aqui do lado. E quando chegar nesse aqui, nesse aqui que fica na parte de cima, eu volto também pra dar uma explicada pra vocês, né? Que, de repente, aqui dá uma diferença, né? Então, eu volto aqui pra tá explicando pra vocês. Mas, pra colocar, né, o do lado aqui, do verde, e o outro do lado aqui, pink, né? Aí, a gente coloca sem eu precisar explicar, né? Tá bom? Bom, então, aqui, nesta fileira, né, de square da manga, está faltando só um square. Então, eu vou tá emendando aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra ninguém ficar com dúvida aqui quando acontece isso de ficar só faltando um square. Então, aqui, eu já fiz um square, já fiz as seis correntinhas, os três pontos altos duplo, vou fazer uma correntinha. Vou pegar aqui nesse square lilás. Ele tá pelo avesso e o que eu estou fazendo pelo direito, né? Sempre assim. Aí, aqui, eu faço um ponto baixo no cantinho dele. Faço uma correntinha, venho aqui no square. Goiaba e faço os meus três pontos altos, né? Três pontos altos duplos. Finalizando, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou lá no square lilás e na argolinha dele faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no square goiaba e faço meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou lá no square lilás e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laço a minha agulha duas vezes. Venho aqui no próximo espaço, no square goiaba. Faço três pontos altos duplos. Faço uma correntinha. Vou lá no cantinho, ó. Entre o square e outro. Aqui onde tem as emendinhas. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Volto aqui. E faço mais três pontos altos duplos. Três correntinhas. Vou lá no square. Agora, é no square cru, ó. Que fica bem acima aqui do ombro. E faço um ponto baixo. Faço novamente três correntinhas. Venho aqui no square goiaba. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Vou lá no square cru. Um ponto baixo. Aqui a gente já vai emendar. Total aqui, né? Faço três correntinhas. Venho aqui no square goiaba. E faço meus três pontos altos duplos. Uma correntinha. Vou lá no cantinho, ó. Gente, agora, olha só. Quantos squares aqui, ó. Tem o cru, tem um pink aqui e esse rosa, né? Mas aqui, eu vou pegar nesse cantinho aqui, ó. E aqui, a parte que fica em cima, né? No ombro. Faço uma correntinha, volto no square goiaba. Nossa, é um reviravolta aqui agora. Se eu virar aqui o trabalho, senão não me dá, né? Olha só. Agora, nós vamos unir aqui, ó. Então, eu volto aqui, faço três pontos altos aqui, pra finalizar esse canto. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou lá no square, agora é um square rosa, ó, da manga. Faço ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no goiaba. Faço um ponto baixo. Você tem que tomar cuidado pra não fazer, né? No mesmo espaço que vocês acabaram de fazer o canto, né? Isso pode acontecer, né? Uma, duas, três correntinhas. Vou lá no square. Rosa, né? Na manga. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer o último canto aqui, ó. No square, goiaba. Então, faço um. Dois. E três pontos altos. Faço uma correntinha. Pego aqui no cantinho, né? Nesse último square aqui. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. E agora, olha. Já unimos, ó. Tanto aqui. Junto aqui do lado, né? Nesse lilás. Unimos aqui. Nessa parte aqui. E unimos aqui no square rosa. Agora, eu só finalizo esse square aqui. Vou finalizar ele. Com três pontos altos, né? Duplos. E mais seis correntinhas. Pegando aqui no início do trabalho. Eu sempre gosto de pegar dois pontinhos, né? E fazendo uma correntinha. E agora, pessoal. É só vocês continuarem, né? Fazendo tanto de square que vocês quiserem, né? Pra ficar o comprimento desejado aí da manga pra vocês. Eu vou fazer mais duas, duas fileiras de square. Eu acho que já tá bom. Com essa daqui, né? Três. Aí, quando eu finalizar as duas mangas, eu volto aqui pra gente fazer um acabamentozinho, né? No final da manga. Tá bom? Finalizei a manga, pessoal. Eu coloquei um, dois, três square. E fiz mais esse barradinho aqui. Então, agora eu vou explicar pra vocês como fazer, né? Esse barradinho aqui na outra manga. Falta agora, né? Dar uma escondidinha nesses fios. Mas eu vou explicar aqui pra vocês, na outra manga, como que eu fiz esse barradinho. É quase igual o que a gente fez aqui na parte de baixo, né? Da saída de praia. Então, aqui eu vou começar com um nozinho inicial. Vou pegar aqui na parte de baixo, né? Que fica embaixo do braço. Vou iniciar aqui. Fazendo um pontinho V. Então, subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou aqui nesse mesmo espaço, um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Vou aqui nesse espaço de correntes e faço o ponto leque. Duas, dois pontos altos. Fazer, não, aqui nessa primeira carreira, vamos fazer só uma correntinha. Então, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Uma correntinha e vamos fazer um ponto alto duplo aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente fez a parte da saia. Faço um ponto alto duplo aqui, faço uma correntinha e faço o leque aqui na próxima, próximo espaço de correntinha. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Faço uma correntinha, vou lá entre um square e outro e faço um ponto V. Pegando aqui dois pontinhos, né? Opa. Faço uma correntinha entre um ponto alto e outro no ponto V. Então, vamos fazer ao redor de toda a manga dessa forma, tá? Vou finalizar minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou atingir o meio aqui do ponto V, vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, agora nós vamos fazer o ponto V com duas correntinhas de intervalo, entre um ponto alto e outro. Aqui também nós vamos fazer duas correntinhas de intervalo pra fazer o ponto leque. Então, eu faço dois pontos altos aqui. Faço duas correntinhas também aqui no ponto leque. E mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas de intervalo. Vou aqui no ponto alto duplo e faço um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Fazendo mais um ponto V aqui. Duas correntinhas. Vou no próximo ponto leque e faço o ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser desta forma. E eu volto no final dela com vocês. Vamos finalizar essa carreira da mesma forma, ó. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Dentro do ponto V, um ponto baixíssimo. E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço a agulha, faço um ponto alto aqui dentro. Formando novamente mais um ponto V. Essa carreira vai ser igual a carreira anterior. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer o ponto leque, né? Que é dois pontos altos. E duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas. E vou fazer o ponto V aqui, ó. Com duas correntinhas de intervalo também. Então, vamos fazer mais essa carreira. Desta forma. E eu volto depois pra gente fazer a carreirinha final. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Atingi o meio do ponto V. Agora, eu vou subir três correntinhas apenas. E vou fazer aqui dentro quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Com as três correntinhas, então, ficou cinco pontos altos. Vou no ponto leque, pulo esse espaço de correntinhas no ponto leque e eu faço novamente, ó. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Laço a agulha, vou no próximo ponto V e faço cinco pontos altos. E vamos fazer assim até o final aqui da manga. É o mesmo pontinho que eu fiz lá na barrinha, né, do vestido. No final do vestido, né, o acabamento. Pessoal, finalizei a manga com um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha e cortei meu fio. Agora, nós vamos fazer o acabamento do decote. Então, aqui eu já dei um nozinho inicial. Vou pegar aqui na parte de trás, olha, aqui o decote de trás. Então, vou pegar bem aqui nesse pezinho aqui dele, ó. Onde foi a emenda do square e vou fazer um ponto baixo. Eu vou utilizar a agulha 1,75 aqui no acabamento, tá? Essa agulha não tá meio apagadinha, mas é a 1,75. Então, aqui eu faço um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. E pra cada ponto alto aqui do square, eu faço um ponto baixo. Já vou escondendo esse fiozinho. Aqui a gente vai fazer só duas carreirinhas de ponto baixo. Deixa eu continuar escondendo o fiozinho. E aqui pra cada correntinha também, a gente faz um ponto baixo. Por isso que eu tô fazendo com uma agulha, né? Mais fina. Pra poder ficar legal aqui, né? Senão, vai ficar uma coisa muito aberta. Aqui no ponto baixo também eu faço um ponto baixo. Pra cada correntinha, um ponto baixo. E eu vou fazer até chegar ali no encontro do square, né? Pra explicar pra vocês. E o legal é tá pegando bem no meio mesmo da correntinha, tá? Aqui no ponto alto, né? Eu faço um ponto baixo. Pra cada ponto alto. Pontinho apertadinho. Aqui entre o square e o outro, ó. Aqui é o ponto baixo que a gente prendeu o square. Pera, eu não vou fazer ponto baixo aqui. Vou pegar já no ponto baixo do square e fazer um ponto baixo. Daí, já vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, assim. Quando for o encontro do square, a gente só faz isso, tá? Faz um ponto baixo. Onde foi feita a emenda do square. E segue fazendo um pra cada ponto alto. E agora, olha. Aqui é tudo igual. Quando chegar aqui nessa parte do decote arredondado. Eu volto com vocês. Mas o resto aqui é tudo igual, tá? Cheguei, pessoal, aqui. Naquela pontinha que ficou do square arredondado, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Pegando aqui na emenda do square. Faço ponto alto e pego aqui no início, ó. Desse square. Só pra dar uma arredondada aqui, né? Agora aqui a gente vai caminhando com ponto baixo. Pegando aqui nos pontinhos, né? Fazendo ponto baixo que nem tava fazendo, ó. Que é mais chatinho. Mas dá, né? Pra fazer, ó. Por isso eu já peguei uma agulha mais fina, né? Fica mais fácil. E a gente vai fazendo aqui... Os nossos pontinhos. Fazer um pouco aqui com vocês até chegar... Ali na frente. Só que aqui eu preciso pegar no meio do ponto. Senão não dá certo, né? Pronto. Vai pegar no meio. Fazendo... Vou pegar aqui na correntinha. Não ficou muito longe, ó. Isso que a gente tem que prestar atenção, né? Pra não ficar muito longe o ponto, tá? Pronto. Agora acho que deu pra acertar. Ó. Agora aqui. Em cima do ponto alto. Faço um. Aqui nesse espaço de correntinha também eu vou fazer um. Já vou no próximo ponto alto mais um. Aqui eu só vou fazer um no meio e um no ponto alto. Tá? Vai ficar assim. Aqui a gente vai caminhando também, né? Fazendo ponto baixo. E não esquecendo de quando chegar aqui... Nessa ponta aqui. A gente fazer um ponto baixo aqui. Um ponto alto aqui. E depois continuar em ponto baixo. Que nem a gente fez aqui. Tá? E vamos fazer essa carreira até o final. E eu volto no final pra mostrar pra vocês. Pessoal, finalizei o acabamento aqui do decote. Acabei fazendo três carreirinhas de ponto baixo. Depois eu dei uma passada com ferro a vapor em toda a peça. Olha só como ficou. Vou mostrar aqui inteira pra vocês. A minha manequinha é tamanho P. Então, ficou bem franzidinho na cintura. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Se gostaram e não são inscritos aí no meu canal, se inscrevam. Deixem o seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.